Sucesso que marcou, essa é mais uma pra recordar Sei que você anda falando por aí de nós dois Dizendo que já era que o nosso amor se foi Assuma que não consegue me deixar Quando você diz que acabou é da boca pra fora Teu sorriso é de aparência, mas por dentro chora Assuma que não consegue me deixar Mente pra si mesmo, faz de conta, tenta se enganar Por mais que você fuja, não dá pra negar Hoje tô na tua cabeça e me esquecer não dá Melhor nem tentar Estarei no seu pensamento aonde quer acabar Nos vestes de cada canção que você escutar Pode tentar fugir, querer me evitar Não pense que vai me esquecer e não dá Tantas vezes me deixou, só que foi tudo em vão Depois bateu a minha porta pedindo perdão Pra que sair de mim, se pede pra voltar Não pense que vai me esquecer e não dá Sei que você anda falando por aí de nós dois Dizendo que já era que o nosso amor se foi Assuma que não consegue me deixar Quando você diz que acabou é da boca pra fora Teu sorriso é de aparência, mas por dentro chora Assuma que não consegue me deixar Mente pra si mesmo, faz de conta, tenta se enganar Por mais que você fuja, não dá pra negar Hoje tô na tua cabeça e me esquecer não dá Melhor nem tentar Estarei no seu pensamento aonde quer que eu vá Nos vestes de cada canção que você escutar Pode tentar fugir, querer me evitar Não pense que vai me esquecer e não dá Por tantas vezes me deixou, só que foi tudo em vão Depois bateu a minha porta pedindo perdão Pra que sair de mim, se pede pra voltar Não pense que vai me esquecer e não dá Pra que sair de mim, se pede pra voltar Não pense que vai me esquecer e não dá Sei que você anda falando por aí de nós dois O meu coração das pessoas de Deus Qual é a minha porta pedindo perdão Qual é a minha porta pedindo dungeon Você acontece